Participação agora do nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Hérgio Henrique, torcida piauiense. Ontem em Salvador, o clássico nordestino Bahia e Ceará empate de 1x1 e uma boa presença piauiense. Jonas jogou o primeiro tempo pelo time baiano e a arbitragem foi boa. O Antônio Dibbi no comando e nas laterais auxiliares, então, o Rogério de Oliveira Braga e o Mauro Evangelista de Souza. Valeu, então, para o futebol do Piauí a boa presença ontem na Fonte Nova, em Salvador. Na Copa do Brasil, o Atlético venceu em Fortaleza 2x1, garantiu, já estava previsto isto, né? O time mineiro garantiu a presença, então, na decisão. Recentemente, o Atlético teve um mau momento, provocou uma tremenda decepção na extraordinária torcida mineira, quando foi afastado da decisão da Libertadores pelo Palmeiras em pleno Mineirão. Ontem foi a vez do Flamengo passar por um momento assim, em Maracanã, no Maracanã, diante da sua torcida, o Robro Negro perdeu de 3x0 para o Atlético Paranaense. Ninguém poderia esperar isso, mas o certo é que o Flamengo jogou uma partida muito ruim, atacou bastante, mas de maneira desordenada, não conseguiu chegar aos gols necessários e acabou perdendo por 3x0. Renato Gaúcho disse que é responsável, colocou carga de puxão, mas não é isso aí, não. Todo técnico tem essa mania. Perdeu? Não, eu assumo. Todos foram responsáveis. Os jogadores, notadamente, os medalhões que não estão jogando o futebol que deveriam jogar. Então o Flamengo está fora e a decisão será entre o atleto do Paraná e o Atlético de Minas Gerais. Dia 12 e 15 de dezembro. E tem uma bolada em jogo na decisão. Campeão da Copa do Brasil fatura 56 milhões de reais e o vice-campeão fica com 23 milhões. Agora a esperança rubro-negra e a decisão com o Palmeiras na Libertadores, dia 27 de novembro.